That must be the Ring Temple! É o padrão, mas é isso, é a chamada jornada do herói, é o herói ali que tem uma coisa trágica que acontece com ele, mas aí você vê ele vencendo na vida e ele se torna lá o grande herói, é o padrão, essa é a história mais popular, é o que o pessoal realmente gosta, então é clichê? É, mas é ruim? Não, eu gosto. É, eu acho que depende de como é contado também, né? Também depende muito da execução da história, né? Ah, sim, sim. Ah, sim, mas eu vou te falar um negócio, cara, o Hollywood, cara, em geral, tem uma obsessão por, assim, identificar, eu não sei como é que eu falei isso em português, mas assim, relatability, sabe, de você se identificar, de você se relacionar em um nível pessoal com o personagem. E nisso, eles... Você se vê no personagem, né? É, e nisso, mano, pra mim, eles cagam personagens para caralho, tipo, por exemplo, teve aquele filme, aquele live action do Ghost in the Shell, com a Scarlett Johansson, e, mano, pra mim, eles fuderam totalmente o personagem da Motoko, porque, assim, pra Hollywood, aparentemente, né, pra você se ver no personagem, o personagem tem que ser birrento. Então, assim, a personagem, a Motoko, ela fala umas coisas totalmente idiotas, assim, no filme, sabe, umas coisas de criança birrenta. Sendo que, assim, o tema do anime, né, do filme, e o que faz ele ser identificável, é, na verdade, assim, a contemplação da humanidade, né, cara? A contemplação de, tipo, até onde eu ainda sou humano depois de, sabe, depois de abrir mão de tanta coisa que me faz humano, sabe? E como é que a Hollywood vai e trata esse tema, né? O anime faz a Motoko ficar olhando, né, a cidade e contemplando as coisas em silêncio, apenas com a trilha sonora de fundo. A Hollywood vai lá e, assim, imbeciliza o negócio. Faz a coisa virar, assim, ah, como é que você faz pra deixar claro que essa filha da puta tá em conflito, né, com a sua natureza? Ah, faz ela dar umas, fazer umas caras birrentas aí, entendeu? E fazer umas birras aí pro batom e já era, tá pronto o filme. Ah, vai se fuder, né, mano? Ah, sim, sim, é, é como você falou, né, Bione? Depende de como é contado, lógico. Hoje em dia, né, hoje em dia, atualmente existe aí uma, uma, como é que eu posso falar? Um emburrecimento aí, né, da população. E, lógico, os diretores, escritores de Hollywood fazem parte aí, né, dessa população. Hoje em dia é muito difícil você encontrar aí uma história que seja bem contada, né, que não faça você ficar olhando pro filme e se perguntando, né, que merda é essa? O que esse cara tinha na cabeça pra fazer um negócio desse? Mas, assim, no geral, né, respondendo a pergunta, eu acho que é esse tipo de história, né, onde você tem um personagem, o personagem ele, ele tem, passou por alguma tragédia e a gente vê a jornada do cara, né, sobrepujando aí esses obstáculos, essas dificuldades. É clichê, praticamente acontece em todo lugar, mas, assim, eu, geralmente, eu gosto, eu gosto. Mas é lógico, como o Biondi falou, né, tem que ser feito da maneira correta. Mas é lógico, como o Biondi falou, né, 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 o Biondi falou, né Legenda Adriana Zanotto